Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia para um show corporativo. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi o Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia. Léo Santana foi a coxa do Saúl Ipe na Bahia.